Aqui no meu almoço de domingo, aí a gente já começa assando a linguiça, né? As folhas de agrião que eu já deixei de molho naquele produtinho. Quer uma carne? Depois o meu prato. Estão servidos? E vamos lá pra organização dessa cozinha que tá precisando muito. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E agora eu tô fazendo só a introdução, o vídeo já tá gravado. Mostrei aí um pouquinho do nosso almoço, bem pouquinho mesmo, do almoço de domingo, dia das mães. Mas eu resolvi, optei por não tá mostrando tanto, tá aproveitando mais, né? Tavam meus irmãos aqui, tava minha mãe, claro. E estávamos todos reunidos, conversando. Optei por tá mostrando só um pouquinho mesmo, só o básico. E hoje eu dei continuidade ao vídeo. E eu quero que vocês, gente, assistam aí até o final, tá? Se gostarem, deixem o like. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Ativem os sininhos das notificações. Compartilhem. Deixem comentário que eu vou estar respondendo, tá bom, gente? Deixa, não sai desse vídeo sem deixar o seu comentário. dizendo o que você achou, tá bom? E vamos lá pra esse vídeo. Acompanha aí até o final. E eu já tô aqui no meu almoço de domingo. Arroz tá no fogo. Um arroz branquinho. E ali o Celso acabou de acender a churrasqueira. E aí a gente já começa a assar na linguiça, né? E aqui tem umas folhas de agrião que eu já deixei de molho naquele produtinho. Produtinho que a gente pega no posto. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui. Proaction. É, Proaction. E aí, filha, tá gostoso? Tá. Quer uma carne? Não. Tá bom aí? Hum. Ótimo. Gente, fiz o meu prato. Vocês estão servidos? Bora almoçar aqui. Eu tô com fome. Que horas que é essa, hein? Deixa eu ver aqui. Duas e um. Ah, tá cedo, né? Pra almoço de domingo tá cedo. Minha mãe falou que vai subir depois. Então, vamos lá. E por aqui outro dia. E assim amanhece a cozinha quando eu não lavo a louça à noite. Olha, eu não dei nenhuma organizada ontem. Ontem eu tava tão cansada. Que aí eu falei, não, eu vou deixar. Vou descansar um pouco. Mas aí no outro dia é isso, ó. Aqui é a louça. Aqui é a louça. Aqui dentro da pia tem bastante prato. Ah, não. Aqui é... Mandando aqueles... Aquelas travessas, aqueles... Aquelas vasilhas de vidro. Por isso que tá dando esse volume de prato. Tá ali, eles até que tem bastante. Copos também tem bastante. E aqui, gente, é... Que dentro de casa, por causa do churrasco, ficou um cheiro de churrasco aqui dentro. A gente, bem depois de já ter terminado de assar as carnes e tudo, tava cheirando muito a churrasco aqui dentro. E nunca aconteceu isso. Só que a gente colocou em um lugar diferente dessa vez, a churrasqueira. E acabou entrando fumaça, gente, sem que a gente percebesse, acredita? Aí eu vi na internet que... Água. Fervei um pouco disso. Você pega a água, ferve. Coloca limão cortado e coloca cravo. Coloquei bem pouquinho cravo. E deixei lá no quarto. Aí esfriou a água, fervi de novo, coloquei lá. Mas não saiu o cheiro do churrasco. Portanto, nós acordamos cheirando a churrasco, certamente. Porque tava muito forte. Aí hoje de manhã eu fui levar a Luana, quando eu entrei em casa, aquele cheiro. Fui levar pra escola, né? Faz pouco tempo que eu deixei lá na escola. E do churrasco de ontem e do almoço de ontem, eu não mostrei quase nada pra vocês. Mostrei só um pouquinho aí. Mas foi uma benção. Minha mãe subiu depois. Meus irmãos subiram. E a gente ficou um tempão aqui batendo papo. Graças a Deus. Foi uma benção. E a cozinha tá assim. Eu tenho que dar um jeito nessa cozinha. Aqui ainda tá os pães que a gente tomou o café. Essas bananas eu acabei de tirar da geladeira. Elas estão até molhadinhas. E eu não queria colocar direto aqui. Essa eu não gosto de deixar na fruteira. Eu gosto de deixar mais aqui. Porque fica mais fácil da gente ver, lembrar. A Luana também, né? Lembrar de comer. E vamos lá pra organização nessa cozinha que tá precisando muito. O chão também tá horrível. Né? Porque o entre-sai foi bastante ontem. E é isso aí. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?